Naaah, it's a no face Hey, a minha crioulo Come baby, punha a mina, pôr na colo Fazerima, minha move sempre solo Não está com raiba, insta frio, moda polo Uh, yeah, nove zero Oh, yeah, não tô legal Oh, yeah, oh, yeah Me cheirinca machinho, volumi cu capinho Minha rata já caprinho, chumou buka cu ding O vermi está seguindo, sem lampa aladinho Minha replica alandinho, ga sabi suportinho Ongi ba que sim matinho, brinca cu bola cu chinchinho Nga tem medo baila assim, todo o demonio perseguindo Gosta gente in capinguinho, nga tem nada co pedinho Que a minha espinha já caprinho Tarima na na esquina, tarima cu unha quina Tarima cu unha vina, tarima cu buprima Minha terra tem bom clima, tropical Tropical, figios e netos de cabrel Forra de capital Forra de capital Forra de capital Amor a filipino Judite cu traquino Judite crepe pino Ferro preta natalino Minha prima o zepolino Da rima e faze ino Da rima e faze ino Ei, a minha crioulo E a minha crioulo Gumi bebi, punha minha Bona colo Fazerima e minha move sempre solo Não estou com raiba e não estou frio Moda bolo 1, yeah 9-0 Oh, yeah Não estou lego Tchau 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 Obrigado.